Bom, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal IsonTube. Nesse vídeo, venho trazer um aplicativo bem legal para vocês que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. O nome do aplicativo é Quero Minha Nota, aplicativo inteiramente gratuito, disponível para Android e iOS. O aplicativo promete controlar a ansiedade dos estudantes que fizeram a prova. Com ele, você pode estar simulando a sua nota e com isso você não vai ficar mais ansioso para estar sabendo o quanto você tirou na prova do Enem. Olha só que legal! Mas antes de eu estar mostrando ele para vocês, eu já peço que você já deixe o seu like, já deixe o seu like abaixo do vídeo, que é isso que fortalece o nosso canal a estar trazendo vídeos todos os dias para vocês. Ao abrir o aplicativo, você vai estar clicando para estar fazendo o seu cadastro. Logo depois de estar fazendo o seu cadastro, você vai estar participando de uma pesquisa no aplicativo bem rápido. Se você quiser participar, você participa. Se você não quiser participar, você não participa. Então, eu vou estar abrindo aqui o app para mim estar mostrando para vocês. Então, aqui você vai estar escolhendo a linguagem. Eu vou estar escolhendo aqui a primeira, tá? E aqui você vai estar escolhendo a cor da prova. Cor branco. E aqui você vai estar escolhendo a linguagem, tá? Aqui embaixo. E vai estar clicando em continuar. Aqui ele vai estar te fazendo uma pergunta, né? Que faz parte de uma pesquisa do aplicativo. No geral, como você avalia a qualidade dos professores da sua escola? Então, eu vou estar colocando aqui, excelente. Você vai estar clicando em enviar. Então, aqui já vai abrir o gabarito, né? E aqui você vai marcar em cada alternativa. Ou melhor, em cada questão, você vai marcar a alternativa que você marcou lá na prova, beleza? Então, eu vou fazer aqui uma simulação. Você vai marcar aqui, tá? Vai sair marcando tudo aqui. Então, aqui já deu pra mim te passar aqui, pra mim passar pra vocês uma noção do aplicativo. Então, aqui você vai estar clicando em quero minha nota, aqui embaixo. Você vai estar clicando em enviar. Pronto, já foi enviado. Agora você pode estar clicando aqui em cima de linguagem, novamente. E aqui você vai estar respondendo, novamente, essa pergunta, tá? No geral, como você avalia a qualidade da infra... Isso aí. Da sua escola. Quadras esportivas, laboratórios de informática, biblioteca. Então, eu vou estar colocando aqui, excelente. O negócio pegou ali pra falar essa palavra. Não consegui, não. Depois eu vou treinar um pouquinho aqui. Então, você vai estar clicando aqui em enviar. Tá? E aqui vai aparecer os acertos, né? Ele vai fazer aí uma simulação dos acertos. Quantas questões você acertou? Olha só, de 45 eu acertei só 5. Cara, tô mal, viu? Acertei bem pouco mesmo. Então, você vai fazer essa simulação aí. E a dica foi essa, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da dica. Se vocês gostaram, deixa o seu gostei aqui abaixo do vídeo. Link do aplicativo aqui na descrição do vídeo pra você estar baixando. É sempre bom lembrar pra vocês que pro aplicativo funcionar perfeitamente, pelo menos esse, é necessário ter 50 mil pessoas cadastradas no app. Então, vamos se cadastrar aí pra vocês terem acesso às suas notas do Enem, beleza? Então, é isso. Se você é novo por aqui e não se inscreveu ainda, se inscreva e ative o sininho de notificações. Então, é isso, galera. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau.